Não tem uma noite que eu vá dormir, ou que eu levante, que vá tomar café, que a Janja não esteja me mostrando uma coisa de cachorro, uma coisa de gato, uma coisa... Só falta me mostrar coisa de barata, de coisa assim, porque ela fica emocionada, ela chora. Agora, vocês, a quantidade de cenas que a gente viu nessa chuva do Rio Grande do Sul, a quantidade de animais tentando se salvar, a imagem daquele cavalo, a imagem de um gato segurando no chuveiro, a imagem de um cachorrinho pendurado não sei aonde.